Como parar de procrastinar? Eu sou a Monique, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica e este é o quarto vídeo da nossa série Como Ser Um Estudante Nota A. Hoje nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. A procrastinação é um problema? O que é a procrastinação de fato? Qual o entendimento que a psicologia tem a esse respeito? Por que as pessoas procrastinam? E como a autorregulação pode te ajudar a parar de procrastinar? Todas essas questões foram propostas pensando a partir do livro Study Like a Champ, que em tradução livre significa estude como um campeão. Este livro é um guia baseado na psicologia para que os estudantes possam desenvolver hábitos nota A de estudo. Foi proposto por psicólogos da área de psicologia escolar e especialistas e pesquisadores nessas temáticas. Vamos começar? A procrastinação é de fato um problema ou uma solução? Para pensar nisso, nós vamos resgatar a origem da palavra procrastinação, que deriva do latim pro, a frente ou em frente, em favor de, e crastinos, amanhã. Então, ao invés de dizer, por que fazer amanhã o que posso fazer hoje? O procrastinador tende a se perguntar, por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? A procrastinação, ela tem sido reportada na literatura científica de psicologia como um problema que cada vez tem sido mais incidente na população mundial. E que, para algumas pessoas, passa a se tornar até mesmo um estilo de vida. E afeta não somente os comportamentos das pessoas com os estudos, mas também em outras áreas da sua vida profissional e pessoal. Então, hoje, nós já vemos uma relação da procrastinação nos comportamentos no trabalho. Então, as pessoas, elas adiam as tarefas que elas precisam entregar, deixando sempre para o último prazo também. E na vida pessoal? Então, muitas pessoas adiam tarefas que não gostam. Por exemplo, declaração de imposto de renda. Quem que não costuma deixar para a última hora? E aí, começa uma confusão, porque precisa acessar uma grande quantidade de informações, né? Compilar essas informações para fazer a declaração. Em relação a essa temática ainda, as pesquisas na psicologia indicam que de 80% a 95% dos estudantes universitários têm comportamentos de procrastinação. Ou seja, deixam para estudar na véspera da prova, entregam as atividades e vão fazê-las assim quando os prazos já estão curtos. E que 50% dos estudantes procrastinam de forma consistente e problemática. E qual é a consequência disso? Quem procrastina reconhece a procrastinação como algo ruim, danoso e prejudicial. Ou seja, sente uma sensação de mal-estar em relação ao fato de procrastinar, de adiar e deixar sempre para depois as tarefas que precisaria priorizar. E a procrastinação, então, ela tem impactos negativos tanto para o desempenho dos estudantes nas suas disciplinas, no seu curso de graduação, comprometendo também o seu bem-estar. Porque quando nós procrastinamos, adiamos as diferentes atividades para fazer coisas que não têm nada a ver com aquilo, nós começamos a nos desorganizar, deixando de lado os nossos planejamentos e isso vai gerando mais estresse e experiências de mal-estar. Fazendo com que a gente perceba, então, também uma maior incidência de problemas relacionados à saúde mental nos estudantes. Principalmente na graduação, quando precisam conciliar diferentes disciplinas com outras atividades de extensão, pesquisa e até mesmo trabalho. Na verdade, o que a psicologia entende por ser a procrastinação? Vários pesquisadores se dedicam ao estudo da procrastinação nos dias atuais. Tentando encontrar uma definição consensual entre as diferentes áreas científicas e também entendendo como que a procrastinação se relaciona com desfechos, ou seja, quais os impactos que a procrastinação tem para a vida das pessoas e o que antecede a procrastinação, quais são as possíveis causas. Mas vamos partir de uma definição científica da procrastinação. Então, para a psicologia, a procrastinação envolve comportamentos de adiar, atrasar ou até desistir de uma tarefa ou decisão. Apresenta um componente de racionalidade, isto é, uma pessoa acaba adiando as tarefas sem justificativa clara ou plausível. Então, é simplesmente deixar para depois. Não aconteceu nenhum evento na vida dela que impeça de fazer essas atividades ou ela prioriza outras demandas em relação a essa que ela precisa fazer também. Então, é simplesmente sem uma justificativa ou uma causa significativa. Então, a pessoa escolhe fazer outras atividades que sabe que não vão contribuir para os seus interesses, preferências e objetivos. Tanto profissionais, ou seja, você não vai ganhar mais dinheiro por conta disso ou não vai conquistar lá o seu bom desempenho na academia e nem pessoais. Ou seja, você não vai ficar mais feliz fazendo aquelas atividades e adiando outras que te beneficiariam porque trabalhariam mais os seus interesses, suas preferências e os seus objetivos. E uma grande questão que se propõe, então, a ser objeto de estudo dentro da psicologia é o fato de que será que a procrastinação é um traço de personalidade? Ou seja, será que os procrastinadores, eles têm... A procrastinação faz parte de quem eles são e por isso que eles agem dessa forma? Então, essa pergunta tem motivado diferentes pesquisas na área da psicologia. Por que uma pessoa procrastina? A procrastinação pode ser atribuída a diferentes causas que levam as pessoas a adiarem as suas tarefas ou decisões. A primeira causa reporta-se a causas ambientais, ou seja, questões relacionadas às tarefas, ao contexto no qual essa pessoa está inserida. Causas individuais. Então, aqui a gente vai trazer alguns elementos dos próprios indivíduos, de nós mesmos, que ajudam a entender um pouco mais sobre a procrastinação. E, por fim, algumas causas demográficas para que a gente possa refletir, então, sobre qual a importância do momento histórico que a gente vive atualmente como uma possível explicação da procrastinação. Em termos de causas ambientais, as pesquisas atribuem as características da tarefa. Ou seja, muitas pessoas acabam adiando ou procrastinando porque têm uma ideia de ter tempo suficiente para fazer uma tarefa. E isso faz com que elas adiem começá-la. Por quê? Por exemplo, para os estudantes, uma nota boa, que seria uma recompensa, ou uma nota ruim, que seria uma punição, ainda estariam distantes no tempo. Então, você não começa hoje algo que você vai ter um compromisso daqui a um mês ou dois meses, que são as provas, por exemplo. Então, você não estuda hoje lendo o capítulo que vai cair na prova, porque essa prova ainda está muito distante. Então, você pode se dedicar a outras atividades do seu dia a dia, como assistir a Netflix, como passar mais tempo nas redes sociais, ou alguma coisa que não esteja relacionada aos seus objetivos acadêmicos. Porque existe essa distância entre o que você faz hoje e a sua recompensa, ou essa eventual punição com uma nota baixa. A segunda causa ambiental que os pesquisadores trazem é em relação à aversão à tarefa, que indica a tendência a se evitar estímulos aversivos. Estímulos aversivos são aqueles estímulos que tendem a se relacionar a emoções desagradáveis. Ou seja, nós sentimos tédio em relação àquela tarefa, nós ficamos irritados porque não compreendemos um texto que estamos lendo, nós sentimos sono porque a leitura é enfadonha, ou diferentes emoções e sensações físicas que vão se expressar de forma desagradável no nosso corpo. Então, a gente tende a deixar para lá, a adiar o máximo que a gente pode para evitar o contato com essas emoções ou sensações desagradáveis. Então, quanto menos você gostar de ir às aulas, de ler, de estudar, maiores são as chances que você tem de adiar essas tarefas relacionadas a isso. Então, a gente coloca, a gente prioriza atividades mais agradáveis em detrimento daquelas que nos provocam aversão, porque são difíceis. Quando a gente estuda, a gente está fazendo um esforço cognitivo em termos de atenção, em termos de memória de trabalho, de várias coisas. E aí fica difícil gerenciar essas emoções e a gente vai fazer algo mais agradável e que nos demande menos esforço intelectual. Então, para se pensar nas causas ambientais da procrastinação, é muito importante você entender que aqui a procrastinação não diz respeito somente a uma aversão à tarefa. Ou seja, a gente não adia uma tarefa simplesmente porque a gente não gosta dela. Mas também está relacionado à ideia de se ter tempo para adiar aquilo que não gostamos, porque seus efeitos sobre nós ainda estão longe no tempo. Então, para lidar com a procrastinação, é necessário que a gente comece a identificar o que em nós não vai bem. Ou seja, quais são as nossas características que favorecem os nossos comportamentos de procrastinação ou o que a gente pode melhorar em nós mesmos. Então, não necessariamente a gente tem um problema, mas tem algumas questões que a gente pode desenvolver. Como eu disse no primeiro vídeo, ser um estudante notar não é somente sobre o desempenho, mas sobre esse processo de transformação individual a partir dos estudos, desenvolvendo funções cognitivas importantes, funções intelectuais como a nossa inteligência e fortalecendo traços de personalidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas características individuais sobre a procrastinação. Nessa área, é importante destacar que os pesquisadores, eles têm tentado relacionar a procrastinação aos nossos traços de personalidade, principalmente os cinco grandes fatores de personalidade. Então, qual é a relação da procrastinação com o neuroticismo, com a extroversão, com a conscienciosidade, com a agradabilidade, entre outros. São cinco aí, eu sempre esqueço quais são, de cabeça. Mas, para além de pensar nos traços de personalidade, como a gente vai ver agora nessa sessão, é muito importante a gente situar os estudos como algo fundamental na nossa vida. Principalmente para o nosso desenvolvimento pessoal, não somente desenvolvimento profissional, para ter uma colocação no mercado de trabalho, para desenvolver em termos de carreira. Mas aqui, quando nós pensamos em desenvolvimento intelectual, em termos de inteligência, a nossa capacidade de resolver problemas, o nosso raciocínio lógico-matemático, o nosso raciocínio verbal, entre tantos outros traços, componentes da inteligência, nós precisamos identificar que somente as nossas experiências do dia a dia não são suficientes. Então, nós não aprendemos matemática simplesmente porque convivemos com outras pessoas no nosso ambiente familiar, etc. É claro que os pais, os cuidadores e a infância nos trazem um ambiente que vai nos estimular a desenvolver essas habilidades, a inteligência de forma geral. Mas é a escola, a universidade, que de forma intencional vai nos propor situações de aprendizagem para que a gente tenha a possibilidade de fortalecer a inteligência. Então, quando nós falamos de características individuais, a gente tende a pensar que a gente nasce desse jeito. Então, de forma muito ingênua, a gente acha que a gente tem uma perspectiva inatista. Ou seja, eu nasci inteligente, eu nasci com essa personalidade e eu vou levar isso para o resto da minha vida e não importa se eu estudo ou não. Mas, na verdade, é uma questão ambiental. Então, existem fatores individuais, mas o ambiente no qual nós estamos e como nós nos relacionamos com esse ambiente vai fazer toda a diferença para que a gente consiga desenvolver a nossa inteligência, as nossas funções cognitivas e fortaleça os nossos traços de personalidade. Então, os estudos têm uma função estruturante em termos de quem nós somos e quem queremos ser. É a partir da leitura e dessa relação com os estudos que a gente vai conseguindo se transformar ou se humanizar. Certo? Então, vamos lá. Relacionando a procrastinação com traços de personalidade. O primeiro grande traço que nos chama a atenção e chama a atenção dos pesquisadores na área é a relação da procrastinação com o neuroticismo. E o neuroticismo, enquanto um traço, está relacionado com a preocupação, com a ansiedade, né? Uma ansiedade mais característica do indivíduo e afetos negativos. Então, a procrastinação, nesse caso, estaria associada a crenças disfuncionais que geram a preocupação, a ansiedade, os afetos negativos, com uma baixa autoestima e com baixas crenças de auto-eficácia. Além de uma tendência a se auto-sabotar e também, eventualmente, quando uma pessoa tem depressão, entraria um pouco nessa relação com o neuroticismo. Então, a baixa autoestima diz respeito a uma relação consigo mesmo, de não se ver capaz, e a auto-eficácia também, de não se ver capaz de desempenhar bem uma determinada tarefa. E aí, tem as emoções negativas e a gente acaba adiando realizá-las. Mas vamos falar, mais especificamente, das crenças disfuncionais e da tendência a se auto-sabotar. Então, a relação do neuroticismo com a procrastinação. Em termos de crenças disfuncionais, nós observamos que as pessoas que procrastinam e que têm um elevado traço de neuroticismo, elas acabam tendo uma tendência de se ver de forma inadequada ou acreditar que o mundo é um lugar muito difícil de viver. Então, existe um medo de falhar um alto nível de perfeccionismo ou uma ansiedade generalizada, que vai dificultar, então, com que as pessoas tenham foco nos seus objetivos. Elas ficam tentando mais regular essas emoções que elas vivenciam. Já a auto-sabotagem, então, vem complementar. Então, se eu tenho crenças disfuncionais, a tendência é que eu comece a colocar obstáculos em tudo que eu vou tentar fazer na minha relação com os estudos. Começando aí na dificuldade de ler o texto, de conversar com os colegas, de procurar ajuda do professor e são estratégias que têm por foco a auto-regulação emocional. Então, a gente começa a colocar esses obstáculos para ter um bom desempenho nas tarefas porque a gente tem medo de falhar e aí a gente vai ter emoções negativas. Uma pessoa que tem um elevado traço, um forte traço de neuroticismo, ela vai priorizar estratégias para regular mais as suas emoções e os comportamentos focados em objetivos. Então, ao invés de ter clareza de um objetivo que eu tenho em termos de nota, de desempenho com as atividades que eu realizo, de colocar isso em mente, eu começo a tentar evitar o contato com essas emoções, com essa insegurança que eu tenho, com essas crenças que eu tenho, me privando dessas oportunidades de me desenvolver, de melhorar naquilo que eu ainda preciso aprender. O segundo traço que nos chama a atenção na relação com a procrastinação é a extroversão. Então, a extroversão costuma ser vista de uma forma negativa, né? E nem é, mas aqui a gente precisa ter uma atenção em relação a esse traço também, que nos traz a ideia de que pessoas extrovertidas são pessoas mais sociáveis, energéticas, expressivas e impulsivas. E é em relação à impulsividade que a gente precisa ter uma maior atenção quando falamos de procrastinação. Então, a faceta de impulsividade, ela vai ajudar a explicar a procrastinação. Por quê? Porque uma pessoa impulsiva, ela tem uma tendência maior de focar no aqui e no agora, nas suas recompensas mais imediatas, prejudicando, então, suas responsabilidades no longo prazo. Então, se a gente foca só naquilo que a gente gosta, a gente começa a entender que as responsabilidades, elas podem ser adiadas, colocadas para depois. Primeiro, uma função dos pais, depois a escola vem complementando, mas essa noção de que a gente precisa ser responsável pelos compromissos que assumimos. Então, não dá simplesmente para adiar porque nós não gostamos, nós precisamos fazer independente da emoção que isso nos gera. Então, a gente precisa começar a desenvolver estratégias de regulação emocional mais funcionais na nossa relação com os estudos, que posteriormente vai ser transferido para outras áreas da nossa vida, à medida que a gente vai aprendendo. Então, outra faceta da extroversão que merece atenção em relação à procrastinação é a busca por sensações. Então, se o extrovertido, essa pessoa sociável, energética e expressiva, ele pode ter uma maior tendência a buscar por sensações. Ou seja, dependendo da natureza da tarefa, ele vai começar a sentir tédio facilmente, porque começam ali a surgir alguns desafios para completá-lo. Isso pode fazer com que ele procrastine, para buscar a emoção de sentir os prazos ficando mais apertados. Então, se a prova daqui a um mês, se eu deixar para estudar na semana antes da prova, eu ainda tenho um tempo e eu consigo estudar tudo aquilo que eu preciso nesse espaço. Então, vai ser emocionante. Essa pode ter aí uma explicação também de por que as pessoas procrastinam. Elas precisam sentir aquela emoção dos prazos de não dar tempo de fazer para saber o que isso vai gerar em termos de consequência. Outro traço importante é a conscienciosidade, que é uma orientação para objetivos, uma tendência a ser cauteloso, organizado, cuidadoso e responsável. Então, aqui, a procrastinação, ela teria mais ou menos, estaria relacionada a um baixo nível de conscienciosidade. Então, as pessoas que tendem a procrastinar, elas tendem a ter um menor nível de conscienciosidade. Então, um baixo nível de organização. Ou seja, tem uma dificuldade em ordenar, estruturar e planejar as tarefas. Pode atrapalhar a definição de objetivos e a refletir sobre o que é possível melhorar para evitar a procrastinação. Olha só como as coisas estão relacionadas, né? Então, aqui nós temos os traços de personalidade. Nós já falamos no vídeo 1 e também acho que no terceiro vídeo da série sobre a metacognição. Vamos falar ainda sobre a autorregulação. Então, tudo isso são construções que nos ajudam a ter, a conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, não é fácil, mas é possível se a gente fizer um microgerenciamento dos nossos comportamentos. Focando no aqui, agora, o que eu posso fazer para alcançar aquele objetivo que não está tão distante assim, mas que eu posso trabalhar melhor os meus recursos. Então, começa pela organização também. Como que a gente pode se organizar? Estruturando, planejando, desenvolvendo as nossas competências metacognitivas e acionando a autorregulação para ter maior conscienciosidade. E, por fim, existe, em termos de conscienciosidade, uma lacuna entre intenção e ação. Lembra que no início do vídeo eu falei que a procrastinação tem uma questão de racionalidade? E a gente adia as tarefas porque não temos uma justificativa muito clara, só porque a gente vai deixar para depois? Aqui, então, é importante destacar que uma pessoa que procrastina, ela tem, de fato, a intenção de fazer aquela tarefa. Ela não vai deixar simplesmente de fazer. Mas existe essa lacuna entre essa intenção, ou seja, aquilo que ela quer, ela quer fazer a tarefa, mas ela não consegue, muitas vezes, colocar em prática aquilo que ela tem intenção. Então, existe uma dificuldade em seguir os planos, isto é, de falhar em agir conforme as próprias intenções, que expressa uma dificuldade em termos de autocontrole, que é uma competência fundamental para lidar com a procrastinação. Certo? Então, aqui, existe, como eu disse, a gente vai fazer um planejamento de estudos, é muito possível que ele não vai dar certo, e que ele não vai dar certo por muitas vezes, e a gente vai precisar ficar ajustando, e acompanhando, e monitorando, e avaliando. Mas o objetivo não é de que esse plano dê certo da primeira vez, ou dê 100% certo. Só o fato de ter um plano já nos dá uma orientação sobre o que a gente precisa melhorar. Então, aqui, a gente precisa assumir o controle. O controle que nós temos sobre nós mesmos, ele também é aprendido. Então, ele vem primeiro, quando nós somos crianças, crianças das pessoas que cuidam de nós. Certo? Então, vem dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que vão nos ensinando quais os limites, como que a gente, em termos de responsabilidade, o que a gente precisa assumir, como que a gente organiza, como a gente planeja. A escola vem complementar essa função. E, posteriormente, enquanto adultos, a gente vai exercitar isso. Na realidade, não é o que acontece, muitas vezes. Mas as pessoas têm tomado cada vez mais consciência sobre a importância de desenvolver essas características ainda na infância. Mas aqui, o que vale ressaltar, é que, muito embora a gente tenha algumas questões relacionadas aos nossos traços de personalidade, nós ainda temos um espaço para desenvolvê-las. Então, não é uma visão determinística. Ou seja, eu não nasci com esses traços. Eu fui desenvolvendo a partir das minhas experiências. E se eu tive experiências para desenvolvê-las até aqui, significa que eu ainda posso, observando e me autoconhecendo, promovendo mudanças de comportamento que vão atenuar alguns desses traços e fortalecer outros. Combinado? Em termos de causas demográficas, ou seja, as características das pessoas, de uma forma geral, elas estão mais relacionadas ao papel da idade e do momento histórico no qual nós vivemos. Então, a ideia que as pesquisas trazem é de que, com a idade, nós tendemos a procrastinar menos. Ou seja, a gente vai aprendendo a lidar um pouco mais com aquelas situações desagradáveis, com a versão que a gente tem à tarefa. A menos que seja a declaração de imposto de renda, né? Acho que isso é difícil para todo mundo em qualquer idade. Mas, fora outras coisas, acho que a gente consegue gerenciar um pouco melhor. E as pesquisas trazem a idade como esse fator esse fator que contribui para diminuir os nossos níveis de procrastinação. Outro aspecto muito importante quando a gente fala de procrastinação é o momento histórico. Então, nós estamos aprendendo a procrastinar cada vez mais. Então, isso tem sido uma incidência, né? A procrastinação tem aumentado em termos mundiais. As pessoas, de forma geral, estão procrastinando mais. E por quê? Porque é cada vez mais difícil a gente ter o autocontrole dos nossos comportamentos, das nossas emoções. Em função, a gente tem fácil acesso a diferentes tipos de coisas na nossa vida. Então, por exemplo, o fácil acesso à alimentação dificulta com que a gente desenvolva hábitos saudáveis de alimentação. Então, a gente acha que porque tem muita coisa disponível que a gente pode comer o tempo todo e não ter a preocupação com o que nós estamos comendo. A ideia de que nós temos tratamentos disponíveis vai nos ajudar a procrastinar os nossos cuidados com a saúde. Então, a gente vai negligenciando a nossa saúde porque existem tratamentos, remédios disponíveis. Então, a procrastinação não diz respeito só aos estudos. Ela vai se transformando a partir dos estudos em hábitos que a gente vai levando para outras áreas da nossa vida. E também em termos financeiros. Então, se a gente procrastina o nosso planejamento da aposentadoria porque, como assim? Será que eu vou chegar lá? Não sei se eu vou chegar, vou me aposentar um dia. E esse dia acaba chegando e as pessoas se deparam com as consequências de não terem se planejado. Tendo impactos aí para a sua qualidade de vida na idade adulta avançada. Então, as redes sociais nos fazem ter essa ideia de que a gente tem tempo para fazer muitas coisas. Então, se você não foi educado a ter o autocontrole esse é o momento de você começar a pegar a chave e direcionar a sua vida para o rumo que você quer que ela tome. Começando de agora e podendo aí ter desfechos mais positivos na sua vida acadêmica e também em outras áreas da sua vida. A grande pergunta que não quer calar é como resolver esse problema que se eu procrastino de forma crônica. É claro que se você tem isso, né? De forma crônica, ou seja, de uma forma que te causa sofrimento significativo que prejudica, de fato, muitas áreas da sua vida inclusive na academia que te gera estresse que te gera ansiedade é importante procurar ajuda profissional de um psicólogo para que ele possa fazer a avaliação e aí te orientar em termos de como que você pode obter uma ajuda mais qualificada. Às vezes te encaminhando para o neuropsicólogo para trabalhar suas funções neurocognitivas algum psicólogo escolar clínico, enfim. Várias são as possibilidades aí a partir de um processo de avaliação que te oriente a procurar ajuda mais adequada, certo? Mas para aqueles que são procrastinadores que tem um probleminha aqui e ali que pode melhorar a autorregulação, ela pode ser uma estratégia importante de se desenvolver começando aqui nos estudos então aprender a postergar gratificações e aqui existe um estudo muito famoso na área da psicologia que é o estudo do marshmallow se você não assistiu procure aí no YouTube o vídeo das crianças que são colocadas em uma sala e que recebem um marshmallow e que podem esperar para ganhar outro e ver aí como elas reagem a esse momento de espera para ter esse marshmallow em dose dupla aí depois desse período de espera. Será que elas conseguem? Então a gente vê que de forma geral o estudo do marshmallow ele vem nos trazer de grande achado científico a compreensão dos efeitos da autorregulação em momentos posteriores da vida. Então naquele estudo as crianças que conseguiam esperar para ter esse marshmallow como recompensa elas conseguiram ter melhores indicadores em outras áreas da vida depois desse estudo tendo mais sucesso sendo mais bem sucedidas. Então saber esperar por uma gratificação é uma forma importante de autorregulação então saber esperar para as boas consequências para as consequências positivas. Então desenvolver a autorregulação começa de forma gradual. Então as crianças não nascem com a capacidade de se autorregular isso vai sendo conquistado ao longo do desenvolvimento. E o que eu disse sobre as nossas dificuldades do momento histórico é exatamente isso porque muitos pais acabam apresentando as telas e aí a criança vai tendo dificuldades já desde a infância de desenvolver a autorregulação. Então nós precisamos ter muita atenção e cuidado com essa competência que vai prejudicando em diferentes áreas da nossa vida. Mas a gente não começa a... Então a gente não nasce sabendo ser autorregular a gente vai aprendendo e os estudos podem contribuir com isso. Então estabelecendo passos para aprender e esperar bons resultados. E aí na autorregulação nos estudos como que a gente pode pensar? Que estratégias a gente pode desenvolver para nos autorregular? E entra a relação novamente como eu disse em outros vídeos sobre a metacognição. Então na metacognição nós temos o planejamento o monitoramento e a avaliação. Então a autorregulação ela vai ser colocada em prática nessas diferentes etapas da metacognição nos trazendo questões as quais a gente pode refletir para identificar o que nós podemos mudar e o que nós podemos manter. E isso ocorre essa relação da autorregulação com a metacognição acontece em diferentes atividades. Então nos estudos você vai ter o seu momento de aula você vai ter o momento de planejar as atividades em grupo as atividades de extensão ou de pesquisa você vai ter várias disciplinas e o curso de uma forma geral ou formações complementares naquela área. Então você a partir da atividade que você vai realizar você pode começar a pensar em questões para te orientar em termos de autorregulação e fortalecendo esse processo de metacognição. Então por exemplo numa aula na etapa de planejamento você pode se questionar qual vai ser o objetivo da aula? Qual conteúdo vai ser que eu vou aprender na próxima aula? Como posso me preparar para essa aula? Tem textos que eu preciso ler? O professor indicou algum vídeo algum podcast? Que questões eu posso levar para essa aula? no monitoramento então você já está lá na sala de aula ou você está lendo o livro e você pode o capítulo e você pode começar a se questionar o que eu estou aprendendo nesta aula? O que ainda está confuso para mim? Ou seja, quais dúvidas eu posso levar? O que eu posso perguntar para os colegas? Para o professor? O que eu faço para que este conteúdo seja pessoalmente importante para mim? Então informação não é conhecimento nós estamos na era da informação o conhecimento é quando aquela informação ela passa a ter um significado para a gente então quando a gente começa a fazer associações quando a gente começa a refletir sobre outras coisas que a gente aprendeu e como isso se relaciona com esse conteúdo ou com a nossa vida pessoal ou com outras com a nossa prática profissional então isso precisa ter significado na etapa na etapa de avaliação da aula o que eu aprendi nessa aula que entrou em conflito com algo que eu achava saber como o conteúdo desta aula se relaciona com outros da mesma disciplina e de disciplinas diferentes então você vai fortalecendo essas associações e esse conteúdo vai ganhando um novo significado em termos de atividade qual o objetivo desta atividade o que eu preciso fazer para ser bem sucedido nessa atividade quais recursos preciso ter e como posso obtê-los na etapa de monitoramento o que é mais desafiador nessa atividade o que eu posso fazer para lidar com os desafios e confusões e na etapa de avaliação o quanto eu fui bem sucedido em cumprir os objetivos desta atividade quando eu fizer uma atividade semelhante a esta o que eu quero lembrar de fazer diferente e o que deu certo e eu posso repetir em termos de disciplina e curso o que eu mais quero aprender com essa disciplina ou curso como posso ter sucesso nela o que eu quero conseguir fazer ao final muitas vezes os professores definem objetivos de aprendizagem e os alunos não então existe aí um desalinhamento em termos de expectativa uma expectativa institucional e uma expectativa pessoal que às vezes desaparece então tenha clareza do que você quer com aquilo que você está fazendo qual a sua intenção a sua intencionalidade de ação tratando lá a questão da conscienciosidade qual o seu nível de interesse nessa disciplina ou curso estou confiante no meu aprendizado o que posso fazer para ter mais confiança em termos de avaliação o que eu vou lembrar dessa disciplina ou curso o que eu aprendi que posso aplicar em outras situações no trabalho ou na carreira é claro que aqui a gente precisa tomar cuidado porque os estudantes universitários têm diferentes disciplinas e é uma ilusão pensar que todas as disciplinas vão ser importantes ou que vai ser possível fazer isso em todas elas mas se você já exercita em uma disciplina que você tem a ideia é que você futuramente vai conseguir estender isso para uma segunda disciplina até que isso aí você consiga fortalecer de forma que você vai pensar você vai conseguir ampliar esse escopo e fortalecer esse processo de metacognição e autorregulação então se você quanto mais controle você tem daquilo que você faz menor é a tendência de você procrastinar porque você vai começando a ter interesse naquela atividade focando mais em objetivos e fortalecendo emoções agradáveis e aí conseguindo gerenciar essa ansiedade essas crenças disfuncionais que às vezes nos acompanham combinado? no próximo e último vídeo da série como ser um estudante nota A nós vamos aprender sobre o ABC do estudante nota A ou seja nós vamos identificar qual a importância dos afetos comportamentos e cognições repletindo sobre por que manter hábitos saudáveis é essencial para ter bom desempenho acadêmico formas de lidar com o estresse nos estudos e a importância da alimentação e da prática de exercícios físicos para ter um bom desempenho acadêmico e se você não se inscreveu no canal por favor deixe a sua inscrição aqui porque assim você nos incentiva a produzir conteúdos com mais qualidade e de forma mais frequente se você tem dúvidas sobre esse assunto deixe aqui nos comentários como você procrastina o que você pode melhorar o que você pensou a respeito desse vídeo e deixe o seu curtir nesse vídeo para que a gente saiba que você gostou também combinado? te vejo no próximo e último vídeo dessa série conto com a sua presença até mais tchau tchau tchau